É agora, já vai começar! Ah, e aí galera, eu sou o Ked! Gente, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra dar um recado muito rápido. Esse vídeo está incrível e eu já queria pedir o like de vocês nesse vídeo que vai me ajudar demais! E se você for novo no canal, já se inscreve e ative as notificações pra não perder as próximas aventuras que estão por vir! E convido você também a ser membro do canal e ganhar mimos incríveis! Ok, agora fiquem com o vídeo, espero que gostem, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, tá, eu acho que o Adrian tinha entrado aqui, mas pra onde ele foi? Pera, pra onde ele foi? Ah, ah, moço! Ah, moço, moço! Oi, 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 chuchu! Você viu um garoto lindo de olhos verdes e cabelos loiros e ele é mais ou menos da minha idade e ele é alto e muito lindo! Ele passou por aqui, pra onde? Pra onde ele foi? Eu não vi não, não tô reparando muito em homem não, mas eu tô reparando muito em homem não, mas... Ai, eu só tô reparando em você aqui! Você é novo aqui, eu queria muito falar com ele, eu preciso muito falar com ele, eu preciso encontrar o Adrian, calma, eu vou procurar o Adrian, calma! Adrian, Adrian! Ai, 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 nossa! Ai, meu Deus, como é que liga esse troço aqui? Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Minha vida é tão difícil! Olha, eu só quero reclamar aqui, porque... Ai, minha vida é tão difícil! Eu sempre tive alguém pra cozinhar pra mim, eu sempre tive muitas empregadas, porque o meu pai é um homem muito bem sucedido! Ai, minha vida é tão difícil! Eu não sei acender uma churrasqueira, ai, que ódio! Deixa eu ver, o que é que a gente faz? Pra acender a gente precisa pôr carvão, será? Foi! Parece que é carvão, botei aqui, deixa eu ver se acende... É, parece que é a carne... Ai, meu Deus, soltei o isqueiro sem querer! É, parece que a carne não tá... A carne tá fervendo? Ai, gente, eu não sei, eu não sei, eu nunca fiz comida na minha vida! Ai, meu Deus, deixa eu chamar aquele moço ali do Salva Vidas! Ele está aqui pra ajudar as pessoas, eu acho que ele adora ajudar as pessoas! Ah, moço! 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 É, é, aqui! Calma, é, parece que ele não tá me ouvindo, eu vou mais pra perto pra ver se ele consegue me ouvir! Moço! Ei, aqui, moço, aqui! Moço, moço! 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 Oi, aqui! É, eu preciso de ajuda! Moço? Ai, talvez eu ache que ele não tá me ouvindo! Ai, meu Deus do céu! Ou talvez ele não quer me ajudar, será que ele não quer me... Não, acho que ele não me ouviu, acho que ele não me ouviu! Ai, meu Deus do céu! Ai, ok, deixa eu voltar aqui pra ver se tá na minha carne... É, eu só não posso deixar queimar! Calma! Como é que... Gente, eu não tô conseguindo virar! Ah, consegui! Ai, nossa, é tão fácil! Adrian! Adrian! Oi, Marinette! Oi, Adrian! Marinette, você não sabe o que foi que eu acabei de aprender! O quê? Você não sabe o que foi que eu aprendi... Pera, o que você tá fazendo o quê? É que eu tava passando ali, eu vi a praia e a piscina e eu... Nossa, eu pude entrar e eu entrei! Não, mas isso aqui é privado, é só os agrestes que podem entrar! É... Eu sou sua amiga! Ah, pois é! Eles deixaram! Marinette, você não sabe o que foi que eu acabei de descobrir! Marinette do céu! Eu aprendi de assar carne! Acabei de aprender... Ah, o homem tá vindo! Moço! Ei, eu preciso da sua ajuda! Então, é que minha churrasqueira tá com um pouco de... Opa, beleza! Rapaz! Tá, o que foi? O que que era o problema, Adrian? É que eu tava com problema na churrasqueira, moça! Eu queria saber se você podia me ajudar a minha carne tão pouco... Ah, menina, menina... Olha pra mim aqui! Tá, Adrian! Me passa teu WhatsApp aí! Eu acho que eu posso te ajudar! Passa teu WhatsApp aí, garota! Aí, você conseguiu, Adrian! Sim, eu consegui! Você conseguiu! Marinette! Eu acho que eu sei o que que tá acontecendo aqui! Ele tá dando em cima de você! Aproveita, menina! Não! Ai, meu Deus! Por que você não é seu tipo? Você prefere outras pessoas? Eu já amo alguém! Já tem alguém? Nossa! Por que que você não me disse que gostava de outra pessoa? Eu disse! Disse? Quando que você disse pra mim? Pra mim? Você não percebeu também! Ai, meu Deus! Nossa! E o cara? E o cara percebeu? Ele gosta de você? Ah, não! Não, ele é burro! Ele nunca vai entender, não! Ai, que ódio, Marinette! Ele é lerdo demais! Ai, meu Deus! Eu tô com raiva dessas pessoas, ó! Olha, meu Deus do céu! É, eu sei! Fica te magoando, meu Deus! Eu fico pensando que a pessoa deve ser muito lerda pra eu não entender que a pessoa gosta dela! Sim, muito lerdo! Marinette! Mas olha, vem aqui! Olha, aproveitar! Deixa eu botar aqui as carnes! Eu vou pôr aqui! Depois a gente come! Vou botar essas coisas aqui também! Deixa eu ver aqui! Marinette! Vamos banhar! Ah, a gente podia dar um mergulho! Sim, vamos dar um mergulho! Isso! Apesar de que eu não sabia que você ia estar aqui! Na verdade, eu pensei em te chamar! É porque eu tô esperando o rapaz pra vir pra fazer a sessão de fotos! Vai! Você não ia me chamar? Hã? Não, é porque... Você não ia me chamar? Não, eu tô falando que eu não ia chamar porque aqui é privado, entendeu? Aí eu ia... Ah, mas eu sou sua amiga! Eles não deixaram eu entrar! Tipo, deixaram? Agora... Pois é, eu ia só fazer a sessão de fotos! Mas vamos lá, eu vou dar um tibum! Vem! Ai! Ai! Nossa, que água! Boa, Adrian! Água deliciosa! Vem, pula, Marinette! Vai, você consegue! Eu vou pular, eu vou pular! E aí, você aprendeu a nadar? Toda vez você... Claro! Aprendi sim, aprendi sim! Ah, tá bem, vai lá! Você consegue! Vai! Ah, vai! Oh, nossa, que legal! Pera! Adrian, socorro! Adrian, socorro! Pera, você tá socogando... Marinette, eu vi que nesses casos é muito raro isso acontecer! Se você tá se afogando, faz dois! Vamos! Adrian! Se você tá se afogando, faz dois! Faz dois pra mim entender que você tá se afogando! Dois? É, bota o dedo assim pra mim entender que você tá se afogando! Aqui, ó! Pera! Ai, meu Deus! Ela tá se afogando! Ai, meu Deus! Não, não! Marinette! Eu tô chegando! Socorro! Calma, Marinette, eu te ajudo! Eu vou tentar te ajudar! Ai, ai! Ai, meu Deus! A maré tá me levando! Eu sou afogando! Porra aí, não dá piscina! Você quer piscina, cabine? Vai, cara! Sai daqui! Sai daqui! Adrian, socorro! Socorro! Pera! Dozela! Vai, salva a vida! Vai, salva a vida! Salva ela! Vai, dozela! Vai, dozela! Tá, tá aqui, cara! Vem, gatinha! Vem, gatinha! Deixa ele te salvar, Marinette! Ele salvou a vida! Sai! Não estraga meu plano! Adrian! Só pera, o quê? Adrian! Vem, Marinette, eu te salvo! Vem, segura em mim! Ai, meu Deus! Vem! Obrigada, Adrian! Você é meu salvador! Mostra, por que você não salvou ela? Meu Deus, ela tá já folgando! Precisa de ajuda! Mostra! Oi! Por que você não salvou ela? Ela tava precisando de ajuda! Ah, ela não queria, pô! Ela tava me batendo! Na boca! Ai, Adrian, muito obrigada por ter me salvado! Você é meu amor! Ai, de nada! Olha, eu vi que nesses casos, você devia ser uma pessoa mais alerta, entendeu? Eu tava pedindo ajuda pra você 300 vezes, você não me ajudou! Olha, eu vi que nesse caso, 1 a 9 pessoas se afogam na piscina, entendeu? E é isso! Tá bom! Aí, gatinha, você vai me passar os óculos ou não vai? Ai, Adrian, muito obrigada mesmo por ter me ajudado! Você foi incrível! Muito obrigada mesmo! A gente pode comer alguma coisa! Eu trouxe um monte de comida pra gente! Ai, eu também! É, eu concordo! Deixa eu botar mais carne aqui pra assar! Aproveita que eu aprendi a assar carne! Olha, como eu sabia que você vinha pra cá hoje, aí eu tipo, eu fiz... Um monte de coisa, eu trouxe uma bola, eu trouxe comida pra gente comer aqui, eu trouxe até o meu sombreiro! Ai, aproveita que eu aprendi a assar carne, Marinette! Marinette, você não tá entendendo que eu aprendi a assar carne? Assar carne! Eu trouxe bolo! Bolo? Cadê? 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 Eu tô com fome! Bota aí pra gente! Calma, eu vou botar! Nossa, você trouxe uma bola também! Pera, deixa eu virar minha carne, senão vai queimar! Ai! Vai queimar minha carne, pera aí! Deixa eu virar aqui! Ai, é muito satisfatória essa carne! Nossa! É muito bom essa carne! É boa, é boa! Por que que todo mundo no mundo trabalha com assar carne? Deve ser tão... É tão bom! Ai, mas dá um trabalhão, meu Deus do céu! Dá um trabalho, dá trabalho! Ai, Marinette, acho que eu não daria pra, sabe, tipo, viver essa vida, sabe? Ai, ainda bem que eu sempre tive pessoas... Eu fiz as preferidas! Ainda bem que eu sempre tive pessoas, Marinette, pra fazer comida pra mim! Ai, meu Deus do céu! Tipo eu? Não, tipo, as empregadas lá de casa! Ah, tá, entendi! Ai, porque você sabe que o meu pai é o homem mais rico dessa cidade, entendeu? Ai, meu Deus do céu! Pois é, mas, Marinette, o que que você tem mais em sua bolsa? Pera, uma câmera? Não, não, uma câmera não! Não, foi Mirage, você não viu câmera nenhuma! Ai, meu Deus! Nossa, tem água aqui, hambúrguer... Ai, tá bem! Ai, meu Deus, mas tá demorando! Pera, eu sei o que que tá acontecendo! Eu sei pra que que é essa câmera, Marinette! Por quê? Você é a fotógrafa que meu pai mandou! Isso! Isso! Gente, cadê o salva-vidas aqui? Se eu tivesse me afalgando agora, não ia ter que ninguém me salvasse, sabe? Meu Deus, as pessoas aqui não querem trabalhar! Ai, meu Deus, tô te falando que esse povo daqui é folgado hoje em dia! É muito folgado, sim! Marinette! Ai, eu acho que eu desisti de tirar fotos! O que que você acha da gente sair e a gente ir lá pra Praça de Paris? Vamos? A gente sair só nós dois? Ah, é! Pera! Salva-vidas, tá vendo? Folgado! Folgado! Ele tá banhando e se divertindo enquanto a gente tá aqui presente de ajuda! Aham! Eu tava já precisando de ajuda dentro agora! Sim, nossa, muito folgada! Ó, vem, vamos! Idrion, quer experimentar o bolo? Ah, eu não tô com fome agora! É realmente o tanto de carne que tu fez? É, pois é! Ah, vamos! O meu jipe tá ali fora esperando a gente! Vamos! Tá! Ok! Eu vou carregar a tatuagem! Eu só preciso encontrar aqui a saída! Ai, meu Deus, fui teletransportada pro final! Gente do céu, o que que tá acontecendo? Cadê a Ladybug que nunca chegou? Ai, nossa, depois a Ladybug fica reclamando de mim, dizendo que eu... Que me atraso pra missão! Olha, já faz meia hora, tá fazendo 40 minutos já que ela tá demorando! Quer saber? Quando ela chegar, eu vou dar uma bronca nela! Ai, eu não vou nem conseguir, meu Deus do céu! Não vou nem conseguir dar uma bronca! Como é que eu vou tentar ser um bom líder? Na hora que ela chegar, eu vou ver aquele rostinho dela maravilhoso, lindo, de joaninha, parecendo uma melanciazinha pequena! Eu vou tentar dar vontade de dar tanto beijinho nela! Eu vou apertar tanto! Ai! O que que... Oi! Pera! Tudo bom que você tá? Você tá diferente? Você tá diferente, Ladybug? Você cortou o cabelo? Eu? Não, não sou Ladybug, não! Pera, calma! Eu sei o que foi que aconteceu! Você foi no salão de beleza! Não! Calma! Eu tomei o Miraculous dela e eu sou o novo vilão! Não! Tem alguma coisa... Tem alguma coisa diferente! Ai, Ladybug, para de fazer essa brincadeira! Você tá brincando que é outra pessoa, é isso? Não! É que a Ladybug tá doente! Ela me emprestou o Miraculous dela! Pera! Pra eu te ajudar! Pera, como assim? A Ladybug tá doente? Sim, aí ela me emprestou! Pera, então quer dizer que é outra pessoa que tá doente! Você tá usando o Miraculous da Joaninha? Sim! Viu como caiu bem em mim? Porque eu sou muito lindo! Pera, mas... Eu não tô entendendo! Ai, nossa! É sério que ela escolheu outra pessoa pra usar o Miraculous da Joaninha e não a mim! Ai, eu vou sentar aqui... Porque você já tem o do Cat Noir! Ai, a minha pressão tá até caindo! Quem usaria o seu? Ai, cala a boca! Deixa eu raciocinar aqui! Qual é o seu nome de super-herói? É... Meu nome é... Ladyboy! Você sabe que Lady é pra mulher, né? Ai, de veras, meu filho! Pera aí, deixa eu pensar em outro aqui! Você é não binária? Olha... Olha, isso tá muito errado! Eu vou pensar em outro! Quer saber? Olha, pra me poupar o seu bafafá, me devolve o Miraculous, vai! Você não vai saber... Não, ela me emprestou! Ela confiou em mim pra isso! Ou você tá caçando! Pera, como a Ladybug... Como que ela fez isso? Como ela entregou o Miraculous dela? Você descobriu a identidade dela? Não, ela me mandou em segredo! Ela mandou a Tiki entregar pra mim! Tá vendo como ela confia em mim? Meu nome é Buggy Boy! Buggy Boy! Não, você não pode usar o apelido que ela usa pra mim! Eu até aposto que você deve ter visto no Ladyblog que ela me chama de Big... Ai, que ódio! Para de usar! Você não vai usar meu apelido carinhoso! É um apelido carinhoso! Não, eu já escolhi, já escolhi! Não, você... Já tô até pensando no que a gente derrotar o vilão e falar... Miraculous, Buggy Boy! Olha, é o seguinte... Deixa eu falar pra você... O nome de super-herói... É um nome único! O nome de super-herói é um nome artístico! O nome de super-herói é um nome heróico! O nome de super-herói é um nome da pátria e salvador! Entendeu? Você não pode usar esse nome! Porque isso é meu apelido! É não! Tá, então vai ser Mr. Buggy! Você não pode usar! Você tá usando todos os meus nomes! Você é invejoso demais! Ah, eu não sabia que era seu! Calma, eu vou pensar! Só tem outra pessoa mais invejosa no mundo do que você! E é o Luca! Pera! Você não é o Luca, não, né? Não, claro que não! Quem é o Luca? Quem é o Luca? Ah, tá! Quem é você mesmo? Não, eu não posso falar minha identidade secreta! É super-secreta! Um herói de verdade mais relação à nossa identidade! Você é o Kim! Descobri! Kim! Kim é Kim! Você é o Nino, então! Não, claro que não! Pera, calma! Eu vou tentar adivinhar! Ah, não! Você precisa me dizer! A gente é uma dupla agora! Se você vai ficar usando o Miraculous, eu tenho que saber... Olha, você... Você não sabe da Ladybug! Quem disse que eu não sei? Quem disse que eu não sei? Eu sei sim! Quem disse que eu não sei? Se nem eu que sou importante pra ela! Muito, muito importante! Muito próximo! Muito... Olha, a Ladybug não disse pra você... Eu poderia dizer que até sou o namorado dela! Ok, eu acho que você tá exagerando demais, tá? Eu acho melhor você calar a boca se você não quiser morrer! Olha... Cara, a Ladybug não disse pra você que pessoas que usam o Miraculous da Ladybug do Cat Noir tem uma parceria em comum e uma lei? É uma lei que toda pessoa que usa o Miraculous da Ladybug do Cat Noir tem que saber! Sabe qual que é a lei? Qual a lei? Você precisa dizer a sua identidade! Exatamente! Negativo, isso é mentira! Tô tentando... É verdade! Pergunta... Liga pra Ladybug e pergunta pra ela! Pode ligar e pergunta pra ela! Quem disse? Então me fala a tua! Já que é verdade! Olha, tô brincando! Esse negócio de lei não existe não! Ai, vamos... Sabia! Tá, você precisa escolher um super-herói! Olha, presta atenção! Se a gente... Na hora que a gente estiver lutando com a Caçadora de Kwamis, que ela foi ela que foi acumatizada, aí... Daí eu vou chamar você! Ei, bichinho, vem aqui! Ei, de vermelho, vem aqui! Ah, meu nome vai ser... Ei, carota insuportável que tá usando o Miraculous da Ladybug, vem aqui! Eu vou chamar você assim, né? Não, vai ser... Vou pensar aqui... Besouro Vermelho. Besouro Vermelho. Tá bom? Vou chamar você. Não, é Bug Boy. Não, na hora que eu estiver no meio... Aí, na hora que eu estiver no meio do tiroteio, que o tiro estiver comendo, estiver pegando bala pra todo lado, eu vou falar assim... Ei, besouro! E quando eu estiver na metade do besouro, o tiro ainda vai estar comendo, eu... Ei, besouro vermelho! E o tiro ainda vai estar comendo. E quando eu terminar de falar o nome, que o nome é tão grande, o tiroteio já vai ter passado. Não é tão longo. Olha, é Bug Boy. Acabou. Você não pode escolher o meu nome! Quem disse que é seu nome? Garoto, você não sabe ser super-herói. Ai, me devolve esse Miraculous agora! Vem aqui! Cadê você? Não faz eu usar meu cataclismo em você! Você não é nem louco! Tá, já que você não quer, eu vou escolher um nome pra você. Deixa eu escolher aqui, deixa eu ver... Qual o nome que eu escolheria? Ah, já sei! Vai ser... Rosé Escarlate. Não, não me... Rosé Escarlate. Ou pode ser... Rosé Bug. Rose Bug. Rose Bug! Sim! Nossa! Calma! Esse nome é genial, maravilhoso. Sim. Calma. Calma o quê? O nome é ótimo! Tá, Rosé Bug. Por enquanto, depois vou decidir outro, quando eu pegar a próxima vez, porque eu sou muito íntimo da lei e das namoradas, porque a gente divide nossos Miraculous. Ai, você tá pior do que a Scarabella, isso sim. Ai, meu Deus do céu. Tá, seguinte, vamos lá procurar a Caçadora de Kwanis, que ela deve estar aqui por algum lugar, e daí a gente vai acabar perdendo o rastro dela. Deixa eu ver onde é que ela tá... Calma, eu tenho que procurar ela. Cadê ela? Os meus olhos de águia, eu não tô conseguindo... Não vai lá, ela. Calma, ela tá lá embaixo. Ela tá ali. Eu não lembro com os meus poderes dela. Como será que... Claro que você não lembra, né? Você nunca lutou com ela. Os poderes delas é o seguinte, olha. Ela se chama Caçadora de Kwanis. Ai, Rose Bug, olha pra mim. Oi. Eu tava de olho nela, né? A Rose Bug. Quer dizer, a Caçadora de Kwanis... Ai, você tá me dando no exemplo. Fala lá. Ela tem o poder de caçar Kwanis. Então, como ela adora Kwanis, eu tenho... Você também tem o Kwanis, você também tem o Kwanis. Eles cuidam nossos poderes. Daí, se a gente atacar ela de linha de frente, ela acaba roubando os Kwanis e roubando nossos poderes. É, e ela acaba roubando os Miraculous da gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode cair lá embaixo. Sim. Ai, gente. Ela tá ali, a gente tem que ficar de olho nela. Acho que ela não viu a gente ainda. Ai, eu não sei. A gente não pode atacar ela de linha de frente. Eu não sei o que a gente pode fazer. Calma, eu tive um plano. Ai! Ah, cataclismo! Ah! Ah! Ai, ai, meu Deus! Ai, Luca! Você me voou lá de cima! Eu sabia que era você, Luca! Ai, eu sempre soubo. Você tava fazendo... Eu não acredito que você fez isso! Ela poderia ter pegado o meu Miraculous. Eu poderia ter quebrado minha clavícula. Minha miludula espinhal. Ai, meu Deus. Minha barça. Deixa eu ser dramático, você não morreu, não. Acho que eu senti dor na coluna. Luca, pelo... Ai, eu sabia que você tava usando o Miraculous. Eu sabia que você não morreu. Ai, que raiva que tu! Ai, foi para um bem maior. Se você... Caso você morresse, a gente iria derrotar. Porque você se sacrificou. Olha que lindo. Graças a você, ela pegou o Miraculous. Ela poderia ter entregado pra um vilão. A gente poderia ter perdido tudo. E a Ladybug nunca mais ia confiar em mim. Ele ia terminar a nossa runa, amor. A gente... A gente não... Oh, sonha que você tem chance com a Ladybug. Olha, eu sabia que a gente não podia atacar ela de nem de frente. Então, eu usei você como isca, tá? Maravilhoso como você é. Você não queria ser um herói? Tá bom, você foi um herói. Tanto que eu fui herói que você também. Mas a gente não teria conseguido sem você, Luca. E eu sempre soube que era você. Ai, você... Eu sabia. A primeira pessoa que eu chutei era você, Luca. Que ódio. Olha, sinceramente. Eu vou contar tudo pra Ladybug. Ela vai te tirar do... A Ladybug só tem um amigo homem. E sabe quem que é? Ah, e agora... Você, porque o namorado dela sou eu, eu não sou amigo. Ah, tá. Ok. Sou amigo e namorado. Olha. Pode falar. E como que eu vou usar o poder agora? Eu não vou poder usar mais? Não, a Tiki tá dando Miraculous. Agora você só dá comida pra Tiki. Preferência macarrons, que ela gosta. Então você não deve saber, né? Que é a primeira vez que você usa Miraculous. Daí você dá comida pra Tiki e você pode recarregar e usar ele... A transformação de novo. Então é isso, Luca. Até mais. Tchau, vou devolver o Miraculous pra minha amada namorada. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL